RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a construir gráficos de setor e analisar os seus dados. E, para isso, eu tenho um exercício aqui. E nós temos o seguinte, uma pesquisa sobre a preferência para quatro marcas de sabão em pó apontou o seguinte resultado. Então, aqui nós temos a nossa tabela, e essa tabela diz o seguinte, a marca do sabão em pó e a quantidade de pessoas que preferiram cada uma das marcas. E, a partir dos dados apresentados, construa um gráfico de setor. Lembrando que um gráfico de setor ou gráfico de pizza é um gráfico que nós representamos através de um círculo. e cada um desses dados aqui vai ser representado em um pedaço do círculo. Eu vou fazer um gráfico bem preciso, mas, antes disso, eu quero que você saiba que cada um desses dados aqui vai representar uma porcentagem aqui no meu gráfico. E que cada porcentagem representa um ângulo aqui no meu círculo. Lembrando que um círculo tem 360 graus, então, cada ângulo desse aqui vai representar uma porcentagem que representa um desses dados aqui, só que em porcentagem. Ok, deixa eu apagar isso aqui, e nós vamos descobrir isso bem precisamente. Se você notar, nós temos um total de 200 pessoas. Só você somar tudo isso aqui, que vai dar 200. e para descobrir a porcentagem de cada uma dessas coisas aqui, nós sabemos que o 200 representa 100%, não é? Então, pois é, a partir disso eu vou descobrir as outras porcentagens. Então, vamos por ordem. Vamos começar pelo A. Então, aqui o A, e eu sei que 200 representa 100%, e 30 pessoas representam quantos porcento? Basta eu multiplicar cruzado aqui, e eu vou ter 200x é igual a 30 vezes 100. Eu posso dividir ambos os lados dessa equação aqui por 200, e aí eu vou ter que x é igual a 30 vezes 100 dividido por 200. Eu posso cortar dois zeros aqui com dois zeros aqui, e aí eu vou ter 30 vezes 1, que é igual a 30 dividido por 2, que é igual a 15%. Eu posso fazer a mesma coisa para os outros tipos de sabão, que o B, eu vou ter que 200 representa 100%. Então, 80 pessoas representam x por cento. Eu posso dividir ambos os membros dessa equação por 200, e aí eu vou ter que 80 vezes 100 sobre 200 é igual ao x. Eu posso cancelar dois zeros aqui com dois zeros aqui. Aí eu vou ter 80 vezes 1, que dá 80 dividido por 2, é igual a 40%. Se eu fizer a mesma coisa para o C, eu vou ter que 200 representa 100%, enquanto 70 representa x por cento. Se eu aplicar o produto cruzado e resolver isso aqui, eu acabo chegando em um x igual a 35%. Se eu fizer a mesma coisa agora para o D, eu vou ter 200 equivale a 100%, enquanto 20 equivale a x por cento. Se eu aplicar o produto cruzado e resolver isso aqui também, eu vou ter que o x é igual a 10%. Ok, eu já tenho a porcentagem de cada coisa, mas ainda falta eu descobrir os ângulos que cada uma dessas porcentagens aqui representam no círculo. Pense comigo, você sabe que um círculo tem 360 graus, não é? Então, qual vai ser a abertura, por exemplo, de 10%? Quantos graus vão ser? Não dá para a gente chutar, né? Mas tem um jeito de calcular o ângulo de cada porcentagem. Deixa eu apagar esse círculo aqui. Pense comigo, você sabe que o círculo tem 360 graus, não é? E isso representa 100% do círculo. Como nós sabemos a respeito do sabão em pó A, 30 pessoas equivalem a 15% do total. Então, 15% representa que ângulo? Uma regra de três resolve isso. Então, eu posso aplicar o produto cruzado aqui, e aí eu vou ter 100x é igual a 360 vezes 15, eu posso dividir ambos os membros dessa equação por 100, e aí eu vou ter que x é igual a 360 vezes 15 dividido por 100, e isso vai ser igual a 54 graus. Eu posso fazer a mesma coisa para o sabão em pó B, ou seja, 360 graus representa 100%. Então, 40% representa que ângulo? de novo, eu posso aplicar o produto cruzado, e aí eu vou ter que 100x é igual a 360 vezes 40. Eu posso dividir ambos os membros dessa equação por 100, e vou ter que x é igual a 360 vezes 40 dividido por 100. Eu posso cancelar este zero com esse zero, e esse aqui com esse, para facilitar os cálculos, e se eu resolver isso aqui, vai ser igual a 144 graus. Se eu fizer a mesma coisa para o sabão em pó C, e eu vou ter que 360 graus representa 100% do círculo, enquanto 35% vai representar que ângulo. Se eu aplicar o produto cruzado e resolver isso, eu vou ter um ângulo igual a 126 graus. E, por fim, se eu fizer a mesma coisa agora com o sabão em pó D, eu vou ter que 360 graus representa 100% do círculo, enquanto 10% representa que abertura. Se eu aplicar o produto cruzado, eu vou ver que o meu x é igual a 36 graus. Olha, eu já tenho as porcentagens e tenho as aberturas, os ângulos. Então, você teria que fazer o seu círculo e colocar cada porcentagem de acordo com a abertura. Por exemplo, se eu dividisse aqui em quatro partes, cada partezinha dessa aqui representaria um ângulo de 90 graus. Então, 10% seria um pedacinho bem pequenininho aqui. É claro que isso não está exato, né? Eu só estou mostrando isso para te dar uma ideia. O ideal é você fazer esses ângulos com um transferidor ou algum software. E eu posso até colocar o meu título aqui, como a preferência de sabão em pó. E, assim, é a melhor maneira de construir um gráfico de setor ou de pizza bem preciso. E, para finalizar, eu posso até colocar as porcentagens. Ah, e claro, eu coloquei nas mesmas cores que eu tinha colocado aqui, tá? Então, aqui o amarelo representa a quantidade de pessoas que preferem o sabão A. E isso representa 15%. Então, aqui, 15%. Já as pessoas que preferem o sabão em pó B representam um total de 40%. Então, aqui, 40%. Enquanto as pessoas que preferem o sabão em pó C equivalem a 35%. Então, aqui, 35%. E, por fim, as pessoas que preferem o sabão em pó D representam um total de 10%, que é essa parte menor aqui. E aí, o meu gráfico está criado. E, claro, aqui no cantinho nós temos a legenda. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! Tchau, galera. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.